Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma notícia urgente. Um avião que saiu de Manaus com destino a Barcelos. Uma viagem de aproximadamente duas horas. Sofreu um acidente no município do interior durante o pouso. O acidente de avião matou 14 pessoas no Amazonas. O acidente até agora é considerado o que registrou mais mortes no Brasil nos últimos 12 anos. O copiloto, o copiloto e os 12 turistas morreram. Barcelos é conhecida pelo ecoturismo e considerada um dos destinos favoritos para os amantes de pesca esportiva. O avião era regular? Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a situação da aeronave era regular. Marcelo Souza, advogado da empresa Manaus Aerotaxi, informou à rede amazônica que a aeronave estava com as manutenções todas regulares. O secretário de segurança pública do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, disse que embora ainda não se tenha dados conclusivos sobre o que teria acontecido. Segundo relatos de moradores, a aeronave chegou a aterrissar, mas não teve pista suficiente para frear. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento das 14 vítimas deste trágico acidente aéreo. Que Deus receba todos em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos.